Item 21, processo 48.500, 52.12, 2014, 82. Pedido de reconsideração interposto pela Rio Grande Energia S.A. em face da resolução homologatória 1896 de 2015, que homologou o reajuste arfarnal de 2015 na recorrente. Diretor relator, doutor Tiago Correia. Quem estará lendo o voto é o diretor-geral Romeu Donizete Rofino. Informe também que há pedido de sustentação oral. Como anunciado, o processo é de relatoria do diretor Tiago, mas como ele está ausente, ele deixou, incumbiu de ler o relatório, o voto dele. Era um item do bloco, mas pela razão do pedido de destaque, de sustentação oral, ele foi destacado. Então, farei a leitura do voto pedido do diretor Tiago. Então, por meio da resolução homologatória 1896 de 2015, as tarifas de energia elétrica da RGE foram, em média, reajustadas em menos 3,76%, com vigência a partir de 19 de junho de 2015. Conformado, a RGE interpôs tempestivamente pedido de reconsideração em 1º de junho de 2015. Em 6 de julho de 2015, o diretor Tiago foi sorteado o relator e, a pedido do relator, a SGT analisou o pedido em tela, emitindo a nota técnica nº 24, SGT, de 2 de fevereiro de 2016, com o posicionamento da área. Esse é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Paulo Henrique Silvestre Lopes. Boa tarde a todos os presentes, aos membros da mesa, ao seu secretário, procurador federal, aos senhores diretores. Fazer um breve histórico sobre o caso que nós vamos tratar. Foram feitos 3 recursos para esse processo, mas nós só vamos tratar da atualização monetária dos aportes recebidos na CDE. Um breve histórico, então. Conforme definido no Decreto 7891, os subsídios tarifários passaram a ser custeados pela CDE. Então, dentro desse procedimento, o anel estima os aportes a serem repassados pela Eletrobras a distribuidoras por 12 meses e depois compara com o que realmente foi concedido nesse período. Na resolução homologatória 1739, de 14, foram homologados aportes referidos ao período de junho de 14 a maio de 15, que seriam repassados pela Eletrobras a RGE até o décimo dia útil do mês subsequente. Na resolução homologatória 1857, de 2015, foi determinado que a Eletrobras atualizasse monetariamente os valores dos aportes realizados em atraso, porém com aplicação somente a partir da competência de maio, de março, desculpa, de 2015. Então, no RTA de junho de 2015 da RGE, foi feito o acerto de conta entre os valores dos aportes da CDE e os valores de subsídios concedidos no período de junho de 14 a maio de 15. O que ocorreu é que, por insuficiência de recursos na CDE, até a data efetiva do reajuste, a RGE havia recebido apenas 4 dos 12 aportes estabelecidos na resolução 739, todas em atraso, sendo que sobre apenas uma delas houve aplicação da atualização monetária prevista na resolução 1857. No entanto, no acerto de contas realizado pela ANEL, houve aplicação da atualização monetária sobre todas as 12 parcelas do aporte, como se a RGE tivesse recebido todas elas na data do vencimento, ou seja, foi considerado um valor de atualização monetária maior que a RGE não recebeu e nem receberá. Então, é como se foi calculado, como se ela tivesse recebido na data que a resolução previu, só que não foi o que ocorreu, como nós vamos ver aqui nessa tabela. Aqui nós mostramos as competências no período de junho de 2014 a maio de 2015, o aporte da CDE, o valor que foi homologado, a data que a ANEL considerou, ou seja, a data do regulamento, um mês após a efetiva competência, e a data do efetivo recebimento, ou seja, a parcela lá de junho, de competência de junho de 2014, que a ANEL considerou que foi recebida em julho de 2014, ela só foi recebida efetivamente em janeiro de 2015. Então, quando foi feita a atualização monetária apurada pela ANEL, ela é muito maior do que efetivamente se considerada a data do efetivo recebimento. Então, pela ANEL, houve uma atualização de 11 milhões, quando, na realidade, considerando a data do efetivo recebimento, essa atualização seria de 3 milhões e 600. Ou seja, nesse processo, quase 8 milhões não estão sendo considerados, simplesmente porque não foi visto a data do efetivo recebimento, e sim a data da competência do pagamento. Então, o nosso pleito é no sentido que, para os aportes da CDE recebidos em atraso, seja considerada a atualização monetária a partir da data do efetivo recebimento. Para os aportes que não haviam sido recebidos até o reajuste de 2015, seja considerada a atualização monetária a partir de março de 2015, conforme prevê a própria resolução. Essa correção é necessária porque a RGE não receberá atualização monetária relativa ao período, entre a data que a Eletrobras deveria repassar o aporte e a data do efetivo recebimento. Haja visto que a resolução 1857 prevê a atualização monetária somente a partir de março. Então, esse retroativo não foi considerado e, para efeito de cálculo, a área técnica considerou como se tivesse efetivamente recebido na data prevista na resolução homologatória. Então, era isso. Muito obrigado. Bem, dado a ostentação oral e a orientação que o próprio relator deixou, dado que foi levantada uma questão que eu acho que precisa discutir um pouco mais o mérito, então eu vou, em nome do diretor relator, retirar o processo de pauta, para que ele tenha a oportunidade de relatar na próxima reunião, porque essa questão, a data do aniversário da RGE comporta ser deliberado isso um pouco mais à frente. Então, não tem nenhum prejuízo. Então, por orientação do relator que já deixou isso comigo, eu retiro o processo de pauta. Oitê.